Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, uh Tiladei, eu tô no bairro Os meus rapazes, a minha gente Como um farai, atrás da paz Mani não trai o meu pensamento Subar refunda e a banca cai Nós continuamos a rezar ao terço Nada muda pra quem vem da guerra Pra quem vem da prega, só que a família vem Tiladei, eu tô no bairro Os meus rapazes, a minha gente Como um farai, atrás da paz Mani não trai o meu pensamento Subar refunda e a banca cai Nós continuamos a rezar ao terço Nada muda pra quem vem da guerra Pra quem vem da prega, só que a família vem Mami, eu tô a caminho E trouxe a carminho Só quero paz no cachimbo Que eu vendi e não cortava com chino Que eu sentei sem convite na mesa dos grandes E o meu pós serviu para encher as tantos De nada falo dá mentis aos manos Se tentas pisar os meus ténis brancos Muito fumo tipo índios Muita info pro teu gimbal Eu sempre vivi no limbo Trabalho sujo a jogar limpo Danceram baralhos da esquadra agora Sintamos a fazer para ter baralhos em casa Até a minha cota taparva dizia que o rapper Não me dava mani cresceu mais do que a barba Fato de treino da Reebok Que eu não quero kicks no Chanel Nem garrafas da C-Roll Tô numa suite de um hotel Mais um geek no meu calendário Mais três pontos para o painel Vim virar o mundo ao contrário Fazer de cadastro um salário e... Tiladay, eu tô no bairro Os meus rapazes, a minha gente Como um farei atrás da paz Mani não trai o meu pensamento Se o barco funda e a banca cai Nós continuamos a rezar ao terço Nada muda para quem vem da guerra Para quem vem da prega só que é família bem Tiladay, eu tô no bairro Os meus rapazes, a minha gente Como um farei atrás da paz Mani não trai o meu pensamento Se o barco funda e a banca cai Nós continuamos a rezar ao terço Nada muda para quem vem da guerra Para quem vem da prega só que é família bem Se muitos matam por cobre imaginam o que é que te fariam por ouro Mentalidade de quem nasce pobre mas quer conquistar o mundo todo Sempre que cais tu podes levantar para voltar a tenda de novo Métrica à frente é só esteticamente para multiplicares pelo dobro Jiu-jitsu na vida é um tatami, todos rolam na pedra pelo arame Crepor é gota a viver e isso é unânimo Sorte dá trabalho para trás, eu envelopo com o money Eu vim para espalhar o pânico até ter piscina no cubico Muitos acharam funny, pergunta a mami na esquadra sempre galei com mim Vem-me com os kids ou com os OGs, babis na cola, tamoos no gás Mamba era branco, não era giz, nunca queiras pôr à prova um gás Se eu me orgulho não daquilo que eu fiz, voltava a meter carimbo nas frases Vida foi guerra e pate a piso, inveja foi fumo num cachimbo da paz Ei, tila a dai, eu tô no bairro, os meus rapazes, a minha gente Como um farai, atrás da paz, money não trai o meu pensamento Se o barco afunda e a banca cai, nós continuamos a rezar ao terço Nada muda para quem vem da guerra, para quem vem da prega Só que a família é bem, tila a dai, eu tô no bairro, os meus rapazes, a minha gente Como um farai, atrás da paz, money não trai o meu pensamento Se o barco afunda e a banca cai, nós continuamos a rezar ao terço Nada muda para quem vem da guerra, para quem vem da prega Só que a família é bem